Tem um monte de gente aqui falando que eu não tive sororidade com a Nádia. Gente, na moral, vocês não conviveram com a Nádia como a gente conviveu lá, entendeu? A cena que ela fez chutando a porta de dentro do banheiro, ela estava demorando mais de uma hora no banheiro, ela não era a única pessoa do exílio, ficava lá fazendo hora. O Lucas já tinha pedido pro Thomas bater, ela não respondeu Thomas. Ela fechou a porta, ela chutou, ela destruiu o cenário, a produção entrou e falou pra ela parar, entendeu? Depois ela fez esse sensacionalismo todo, eu estava lá. Então assim, gente, desculpa. É muito fácil vocês virem aqui falar pra mim que eu tenho que defender mulher a qualquer custo, só que eu sei a mulher que estava lá, entendeu? Eu sei quem era a Nádia e todo o teatro que ela estava fazendo e continua fazendo. Eu acho até legal, gente, vocês dão os 250 mil pra Nádia, porque ninguém aguenta mais ela fazendo cena teatral dentro de reality, cara. Dá logo os 250 mil pra ela. Eu voto na Nádia, ela não vai mais aparecer no reality, eu voto nela. Porque ou mulherzinha falsa. A Nádia é uma pessoa que traz entretenimento pro reality, ok. A Record gosta da Nádia, ok. Mas aí até então, trazer essas edições que estão fingindo uma coisa que não é aí, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, vamos lá. Nádia, fala muito de terror psicológico, mas quem foi que chegou na amiguinha e falou que era falsa pernambucana? Quem foi que não respeitou a crise de ansiedade da outra e foi lá, troco de nada, chamar de falsa? A Nádia fala o que quer na hora que quer, pra quem ela quer. Ela é muito boa pra apontar o dedo, ela é muito boa pra falar... Aí vocês falam que são verdade, vocês falam a verdade na cara. Aí quando as pessoas vão pra cima dela por causa do jeito dela, aí é terror psicológico, entendeu? Que sororidade que vocês tiveram com a Mirela na hora que ela chamou ela de falsa pernambucana? Falou que não tá representando. Vocês não tiveram nenhuma. Então vocês são fãs dela? Ok. Mas não vem aqui falar de sororidade pra mim, pra uma mulher que não tem sororidade com ninguém, entendeu? Não tem sororidade com ninguém, ainda faz cena teatral, teatral. Realiteira, teatral, é o jogo dela? Ok. Mas assim, nega velha aqui me enganar? Não, bebê, não, não, não.